Yo, what's up? What are you doing? Eu vou fazer a tira do TikTok todos os dias às 6 horas da tarde Então já se inscreva nesse canal Pra você não perder nada que eu posto aqui Guys, agora eu fiz o seguinte, agora eu tô indo na casa do meu primo Porque ele tá viajando Ele tá num... numa chacra, não sei Acho que num rancho, não tenho certeza E eu vou lá tratar do cachorro dele Guys, assim que eu voltar de lá, eu vou mostrar pra vocês Isso aqui que chegou pra mim, que eu comprei esses dias Que nossa, foi uma peça mais cara que eu já comprei na minha vida E que eu achei muito bonito, eu queria uma coisa diferente Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Vocês já devem saber pelo título, mas Me prepara que daqui a pouco eu vou te mostrar Só vou lá tratar dele, na hora que eu voltar eu já mostro pra vocês Então, guys, tô indo com meu tio lá pra tratar dele Porque meu tio que tá cuidando dessas partes Disso, eu vou lá com ele Viu o Raul que faz tempo que eu não vejo ele É um labrador preto, não sei se é preto ou se é marrom escuro Mas é nesse estilo mais escuro Vocês vão ver no vídeo E eu vou gravar com meu cellphone I'm recording with my cellphone E, guys, o negócio é o seguinte, tô com outro dia E agora eu vou mostrar meu boot pra vocês Ele chegou faz exatamente uns 5, 6 dias atrás Só que eu não mostrei pra vocês Porque eu tava até no aula, nem deu tempo Eu nem usei ele ainda, pra ser mais exato Mas, vou mostrar pra vocês agora Olha só a caixa dele Olha aqui, guys Um, dois, três e... Uou! Aqui tá escrito aqui, ó 2021 O que mais? Just the reach apenas passa Olha aqui, cara Agora que eu vi, velho, tem um dedicatório aqui Tem uma assinatura, gente, será que é? É do Lebron Lebron James, não sei, mas ó Tá escrito aqui, ó Lebron James, 18, 2020, 2021 Just the reach Então, olha esse aqui, guys, ó 3, 2, 1, 1 Uou! Esse é o mais caro que eu comprei na minha vida, cara Diferentão, tem um tênis diferenciado Por quê? Por quê? Não sei, cara E vou usar ele muito, bastante Olha que louco esses detalhes, cara Olha isso, que louco Olha isso, ó Tem vermelhinho Tem o azulzinho Aqui, ó Vermelho, azul, branco, amarelo E preto Tem marrom aqui na sola também Vermelho ali, que louco, cara Também esse tênis muito bonito Também temos mais esses caras Compreendo na minha vida, cara Se eu não gostar, tô perdido Que louco Olha isso, cara E agora que eu vi, não tinha visto isso aqui, cara Eu vou pesquisar se é assinatura do Lebron James Mas acho que não Caraca, agora que eu vi Eu não tinha visto isso Olha aqui, vamos ver, ó Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito Dezoito estrelas É, porque é o Lebron dezoito, né Então, é isso Tá escrito Nike React E é isso aí, cara Olha isso, que louco, cara Dois demais, né Caraca, velho Essa câmera é muito pesada Estava segurando ela aqui na minha mão Minha mão quase morreu de segurar ela Fiquei três minutos com ela na mão E a mão que tá doendo Essa câmera aqui pesa mais de cinco tiros, cara Precisa ser mais exato E... Da hora É um pouco de demais Cê é louco Vou pesquisar aqui, guys Ó Assinatura Olha aqui Assinatura do Lebron James Vamos ver se é a mesma Imagem Será que tem aqui, ó Ó Lebron James bola de basquete historiografada Ó, essa aqui, ó Vamos ver se é a mesma coisa É, eu acho que É, não é? Ó Cisate, é a mesma coisa, né Olha aqui, ó Vamos ver, ó O bisco meio doido ali que a NBA Essa é a assinatura dele, ó É a mesma coisa, não é? Cara, mentira, ó É a mesma coisa Eu não tinha visto isso Caraca, velho Olha que louco Fala pra minha mãe porque nem ela sabe disso Dá uma E, guys Que louco Agora que eu fui ver que tinha uma assinatura do Lebron James na caixa Eu não tinha visto isso antes Eu vi agora no vídeo Eu já tinha aberto esse tênis pra ver se tava tudo certo com ele Mas eu não tinha reparado na caixa que tinha essa assinatura E 18 estrelas na caixa Que louco Eu não sabia disso E, guys, basicamente o vídeo é esse Eu mostrei o que eu queria mostrar pra vocês Foi o tênis mais caro da minha vida, se você tá doido E Eu não sei quando eu vou usar ele Eu acho que eu vou usar ele quarta no aniversário das minhas primas Mas eu não sei ao certo o que eu vou fazer Então, eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Porque o like eu consigo medir se você gostou Se você não gostou do vídeo E pode trazer mais conteúdos parecidos com esse E também, se você caiu de paraquedas nesse canal Já vai se inscrevendo nele Porque nele sai vídeo todos os dias Se você não vai se arrepender dessa inscrição Então, guys, tenha um ótimo dia Uma bela noite Se você estava assistindo esse vídeo de noite Ou uma bela madrugada Caso você esteja assistindo esse vídeo de madrugada Tudo de bom Até mais Tchau 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 Tchau